As imagens são chocantes, de descaso, negligência, crianças abandonadas, passando fome e vivendo numa casa sem condições de higiene. A polícia e o conselho tutelar receberam a denúncia de vizinhos. A casa toda suja, desorganizada, as crianças com fome, as crianças chorando, crianças dormindo no chão, porque só tinha um colchão velho lá, uma bagunça total. E imediatamente, juntamente com a polícia militar, encaminhamos todos aqui para a central de flagantes. A família morava numa casa no setor Eleforte, aqui em Goiânia. Cinco filhos, a mãe e o pai. Esse pai agredia tanto as crianças quanto a mãe. O conselho tutelar já tinha feito uma visita a essa família e notificado, dizendo que as crianças precisavam estudar, estar na escola e a mãe precisava melhorar aquele ambiente da casa, fornecer comida e higienização do local, o que foi ignorado pela família. Quando a polícia chegou ali, através de denúncias, levou o conselho tutelar junto, que verificou a situação precária, principalmente das crianças. As crianças estavam há quase 24 horas sem comer. E segundo médicos do hospital, que recebeu a criança mais nova, um bebê de apenas cinco meses, ele teria o peso de um recém-nascido, não chegando nem a quatro quilos. Levamos a criança para o médico, a criança foi internada e segue internada. Hoje a equipe do hospital entrou em contato comigo, a criança vai ficar lá até ganhar peso, porque está na situação de desnutrição. O pai vai responder por agressão contra a mulher, na Lei Maria da Penha, abandono de incapaz e agressão contra a menor de idade. Já a mãe vai responder por abandono de incapaz e negligência. Os dois estão presos na central de flagrantes de Goiânia. As crianças estão sob responsabilidade do conselho tutelar e o bebê de cinco meses está internado. Um parente entrou em contato? Um avô paterno das crianças entrou, um senhor que mora no interior. Já mantive contato com ele. Se você presenciar situação de abandono, negligência, onde crianças estão tendo seus direitos violados, denuncie. Ligue no Disque 100 ou ligue no Conselho Tutelar ou até mesmo no 190.